Nós já estamos de volta e vamos trazer neste momento uma reportagem que serve de alerta para os investimentos em infraestrutura portuária. Às vezes a gente não se dá conta, mas o nosso potencial aqui é hídrico. A gente tem rios e esses rios são as nossas estradas naturais. No entanto, para que isso realmente funcione, a gente precisa de investimentos, como por exemplo no Porto da Manaus Moderna, onde há tracação de embarcações que carregam passageiros e cargas, é precário. O resultado disso é uma verdadeira confusão. Precisa mudar, é claro. 12 e 11, reportagem na tela. É de qualquer jeito. Isso mesmo. É assim que esse grupo espera o barco, que os vai levar para a região do Rio Negro. Nós estamos aqui também improvisados, porque se a gente for para ali, o sol é muito grande, é muito quente ali na balsa, a gente está esperando aqui até o barco chegar. Mas a estrutura não é adequada, tem que estar sentado aqui no meio fio, na calçada, tem que improvisar mesmo. É o jeito, né? Não tem como, né? Nem parece que eles estão no Porto do São Raimundo. A estrutura custou 22 milhões de reais e está pronta há mais de cinco anos. Mesmo assim, ainda precisa de mais 17 milhões para funcionar plenamente. Enquanto isso, embarcação atraca no improviso uma situação de risco para todo mundo. Se for marcar aí, vai quebrar as lanchas do pessoal aí, o prejuízo é grande, já viu? Sempre desse jeito? Sempre assim, desse jeito. Manaus Moderna é a mesma coisa também, ou pior. Pois bem, aí está a Manaus Moderna, barco de todo tamanho, passageiro e carga para todo lado. No meio de tanta confusão estão as tentativas de deixar o lugar com um aspecto melhor. Aqui eles pegam, botam o lixo lá atrás, a balsa da prefeitura, vai lá, pega, faz a limpeza, sabe? Sete horas da manhã, quatro horas da tarde, eles estão passando para dar a limpeza lá, toda a balsa. A Manaus Moderna é um dos portos da capital com maior movimentação. A área passa por um trabalho de revitalização realizado pela prefeitura, mas as obras estão paradas. A obra parou, já está com uns dois meses. É tanto que as placas que estavam dizendo a data e o valor da obra retiraram todas as placas. Este pesquisador estuda as relações logísticas nas áreas portuárias do Amazonas. Há dois anos ele começou uma análise para diagnosticar os principais problemas do setor. O foco está nas embarcações mistas, que transportam cargas e pessoas. Ou seja, as embarcações estão crescendo e as demandas continuam paradas com um crescimento lento. E no caso dos terminais, a gente tem um padrão de atendimento muito abaixo do que é exigido pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário. O governo pretende melhorar a infraestrutura no interior. Dessa forma, cidades consideradas polos de desenvolvimento econômico vão poder ter mais facilidade na logística portuária. Temos vários portos em andamento, que são recursos oriundos do governo federal. Uns estão sendo feitos pelo DENIT, outros estão sendo finalizados pelo governo do estado. Alguns deles serão concluídos este ano. No estado das águas e na capital do encontro entre elas, ainda falta muito. Investimentos que, enquanto não chegam, tornam a rotina dos passageiros uma verdadeira aventura. O transporte de cargas, então, fica ainda mais difícil. Trava a economia na capital e no interior. Daí não tem jeito, senão improvisar. Dá-lhe improviso, né? Dá-lhe improviso, bote improviso e faça de qualquer jeito. E desse jeito, infelizmente, a gente vai levando a vida, acreditando que investimento é para ser feito, mas não é para ser utilizado. E o Porto de São Raimundo é um exemplo de que isso realmente funciona. A gente investe em infraestrutura, mas não utiliza. Ou investe de uma maneira e acaba não tendo acesso aos benefícios que aquilo pode trazer. O Porto de São Raimundo, na verdade, eu falo dele porque estive na inauguração. Lembro que o presidente Lula, na época, esteve aqui para fazer essa entrega. O pessoal, na época de entregar obra, é sempre assim, né? Faz aquele, chama todo mundo. Isso aqui é o portal do desenvolvimento para a região do Rio Negro, porque agora vamos ter uma alternativa. E que alternativa tem, por exemplo, volta-se a imagem, Cristiano, por gentileza. Que alternativa tem, por exemplo, os passageiros... Volta lá o passageiro lá no... Aí, ó. Que alternativa tem, por exemplo, o passageiro que vai para a região do Rio Negro e que tem que esperar no meio fio. Olha, o Porto de São Raimundo era para ser muito melhor utilizado. Era para, por exemplo, ser um entreposto de turismo para a região do Baixo Médio e Alto Rio Negro. Era para ser um ponto de passagem, embarcações e pessoas. Só que construíram o terminal e esqueceram de fazer um investimento em uma balsa de atracação. Gastaram 22 milhões para construir o Porto. Mas não fizeram a previsão de que ali era necessária uma balsa de atracação e que essa balsa não custaria menos de 17 milhões de reais? Veja só que não há planejamento. A falta de planejamento deixa, infelizmente, os nossos portos e hidrovias assim, ó. No improviso. 12 horas, 16 minutos. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter comunidade Fred Rocha, que hoje está no Hospital Alfredo da Mata, zona centro-sul da capital. Fred, é com você. Boa tarde. Bora lá. Isso mesmo, Amaral. Muito bom dia para você. Bom dia, Márcia Lasma e a todos que acompanham o programa agora. Olha, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Hepatite Virais, essa semana dá-se início aí a uma campanha de intensificação de combate também a essa doença, tanto aqui na capital, quanto nos interiores aqui do estado do Amazonas. Por isso, nós estamos aqui na Fundação Alfredo da Mata, na Cachoeirinha, zona sul de Munaus, para falarmos um pouco mais aqui com a médica infectologista Silvana Lima. Doutora, aqui serão feitos esses procedimentos, principalmente em relação ao combate à hepatite B e C, não é isso? Sim, a campanha é em alusão ao combate às hepatites virais, mas com foco para a hepatite B e hepatite C, pelo fato de serem doenças silenciosas, que podem evoluir para a forma crônica, causando câncer de fígado, cirrose hepática, enfim, hemorragias digestivas. Por isso, a gente foca mais nesses dois tipos, que são também de transmissão sexual e através do compartilhamento de material contaminado, como agulhas, seringas contaminadas, alicate de unha, aparelho de barbeador. Então, a gente sempre chamando a atenção para as pessoas terem o seu material de uso exclusivo, fazendo sua prevenção através do uso da camisinha e fazendo também testes, testes anuais para hepatite B, hepatite C, que são testes hoje rápidos, práticos e que estão disponíveis na rede pública de saúde. O teste aqui é só de uma coleta de sangue, bem rápido, não é isso? Sim, o teste é feito através de uma função digital, no dedo, sai em 40 minutos. Então, aquelas pessoas que quiserem vir hoje ao Alfredo da Mata, por exemplo, até às 16 horas, estarão realizando os testes. E no dia 31, no encerramento da campanha, lá na Fundação de Messias Tropical, também de 8 às 17, quem quiser fazer o seu teste, poderá se dirigir até lá. Muito obrigado pelas informações, doutora. E olha só, a campanha vai até a próxima sexta-feira e aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, 170 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com a hepatite do tipo C. 350 mil pessoas morrem todos os anos. Aqui no Brasil, estima-se que o número de infectados seja de 1 milhão e meio. De 1º de janeiro a julho de 2015, aqui em Manaus, foram registrados 410 casos de vários tipos de hepatites. Por isso, durante esta campanha, serão distribuídos 1 milhão e 200 mil preservativos, além de 10 mil folders e também cartazes informativos para a população ficar atenta e buscar a imunização e também se prevenir de alguma forma. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred Rocha. E as informações ao vivo, direto da zona sul da capital, o Hospital Alfredo da Mata, em uma grande campanha sobre a hepatite C, hepatites virais, na verdade. Obrigado, Fred, pelas suas informações, informações importantes para a população, para você, telespectador, que nos assiste neste momento. 12 horas, 19 minutos, intervalo, já já tem sorteio. No Semanas Premiadas, fique atento, pegue seu jornal, pegue a capa. Fique de olho, meu amigo. Amigo, você que está aí do outro lado, que comprou o jornal hoje, cruza os dedos. É o quinto sorteio. Vai acumular, eu acho que vai acumular, porque o ganhador de ontem não chegou. Então, provavelmente, o sorteio hoje é de 300 reais. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, não saia daí!